A Daye Oliveira já tá chegando ao vivo aqui comigo, pode colocar. Olha a situação desse local onde a Daye Oliveira tá ao vivo com a gente agora. Daye, primeiramente, bom dia, bem-vinda mais uma vez ao TVC Agora. Onde você tá e qual que é a situação, Daye, por favor? Oi, Rude, bom dia, bom dia a toda audiência do TVC Agora desta segunda-feira, após este tumulto no final de semana, onde alguns bairros passaram por medo, né? Moradores de alguns bairros assustaram por conta dos ventos fortes. Rude, eu estou aqui na rua José Amilcar, Congro Bastos, estou num barracão, como vocês podem ver, é um barracão ainda em construção e por aqui, ó, parte do muro cedeu completamente. Olha só, caiu, muita coisa que não vai dar pra reaproveitar, né? muito desses blocos e o mais interessante, Rude, a força do vento fez isso aqui com ferro. Olha só, a gente sabe que pra entortar, pra contorcer um ferro desse, precisa de muita força. E o vento fez isso aqui neste barracão, Rude. Olha só, esse bairro aqui, nessa rua, o barracão mais afetado que nós vimos e que nós temos informação foi este. Mas em alguns outros pontos da cidade, nós tivemos também grandes afetos, né? Por conta dos fortes ventos. Na sexta-feira, o vento chegou a 72 km por hora e ontem que nós tivemos chuva com vento também, o vento chegou a 54 km por hora. Nós temos alguns vídeos pra mostrar à população. O bairro Jardim Alvorada, eu peço pra que o pessoal da edição coloque agora, por favor, o bairro Jardim Alvorada foi um dos bairros mais afetados aqui em Três Lagoas. Nós tivemos um barracão que cedeu completamente, ele fica próximo, fica bem ali na avenida Olinto Mancini, fica próximo a um estabelecimento comercial de veículos e esse barracão cedeu totalmente. Nós tivemos, não vai dar pra ver nas imagens, mas nós tivemos uma moto que foi atingida também no momento em que este barracão cedeu por completo e o Jardim Alvorada. De acordo com a Defesa Civil e também de acordo com o Corpo de Bombeiros, foi um dos bairros mais afetados. Outro ponto também que nós tivemos ali no Jardim Alvorada foi lá na rua Márcia Mendes, uma casa foi destelhada, inclusive nas imagens nós temos aí os moradores, morador do local, juntamente com a equipe de obreiros já fazendo todos os reparos necessários. Esta casa destelhada também foi ali no bairro Jardim Alvorada. E, Rude, nós sabemos que muitas praças aqui estão passando por reformas, adaptações, e lá no bairro Paranapungá, uma das praças construídas aí, reformada pela Prefeitura de Três Lagoas, também sofreu com os fortes ventos aqui na cidade de Três Lagoas. Nós temos aí nas imagens, né, aquelas madeiras que fazem o cercamento, alguma parte ali, algumas partes caíram por completo por conta da força do vento. E, Rude, nós tivemos aí 14 atendimentos pela Defesa Civil realizados somente ontem, somente no domingo. Corpo de Bombeiro também atendeu chamados, né, de mais de 20 árvores caídas aqui na cidade. No total, nós tivemos cinco casas destelhadas aqui em Três Lagoas. Além do bairro Jardim Alvorada, que foi um dos bairros, que foi o bairro mais afetado, o bairro Vila São João, o bairro Quinta da Lagoa, também foi um dos bairros mais afetados. E o Vila Alegre, Rude. Muitas árvores caíram, algumas não caíram nem por conta do vento, algumas foram atingidas mesmo por raios aqui em Três Lagoas. E a informação do nosso colega meteorologista Natálio Abraão é que caíram 2.876 raios. Nem todos, é claro, atingiram, né, algum ponto da cidade. Mas durante essa tempestade, no fim de semana, tivemos 2.876 raios que, né, passaram aqui pela nossa região de Três Lagoas. E a previsão é de chuva de granizo para esta semana, a previsão é de mais ventos fortes e a Defesa Civil, inclusive, alerta a população para que tome muito cuidado e quando vier uma nova tempestade se proteja muito bem, porque, infelizmente, pode acontecer mais algum fator aqui na cidade que seja atingido por conta de ventos fortes. e a previsão é que tenhamos ventos ainda mais fortes do que tivemos na sexta-feira que chegou até 70 km por hora. Volto com você, Rude.